O que é a falta de água? Meu nome é Matheus, tenho 18 anos e em minha comunidade, na cidade de São Gonçalo, sofremos com a falta de água. Muitas vezes é necessário comprar água para o nosso consumo. A falta de água traz muitos problemas onde vivemos. Precisamos de água para beber, para o uso de alimentações e para a nossa higiene pessoal. Principalmente para as crianças, jovens e idosos que tem problemas de saúde e precisam de água para fazer as suas higienes. Grande parte das culpas por não ter água são das pessoas que gastam água sem necessidade. E poderiam ajudar a não desperdiçar água. Por exemplo, bans rápidos e não lavar calçadas e não gastar com outras coisas que não são tão importantes. As pessoas que ganham pouco não tendo dinheiro para comprar água podem passar dias sem água nas torneiras. Além das casas, a água faz muita falta em muitos comércios até em hospitais prejudicando a saúde dos pacientes. O que faremos sem a água? Cada um pode fazer a sua parte. Conte comigo. Conte comigo. Conte comigo. Conte comigo. Conte comigo. Conte comigo. Conte comigo.